Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. Não sei onde me levará, porque nada sei. Poderia considerar essa estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar de sociáveis, porque aqui me encontro com os outros. Não sou, porém, nem impaciente, nem comum. Deixo aos que são, os que se fecham nos quartos, deitados moles na cama, onde esperam sem sono. Deixo aos que fazem, os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes chegam cômodas até mim. Sinto-me à porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem. E canto lento, para mim só, vagos cantos que componho enquanto espero. Para nós todos descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma que me deram para gozá-la e não interrogo mais, nem procuro. Se o que deixar escrito no livro dos viajantes puder ser relido um dia por outros, entretê-los também na passagem, será bem. Se não o lerem, nem se entretiverem, será bem também. Fernando Pessoa, Bernardo Soares. Para minha amiga Jandira. Muito amor.